Fala, meu amigo, tudo bem? Mais um bate-papo entrando no ar e desse eu vou trazer a resposta que eu coloquei aí no thumbnail. Vale a pena comprar uma webcam? Será que vale a pena? Você que está procurando, você que está precisando de uma webcam, deixa eu trazer algumas referências para você avaliar se vale a pena ou não. Se você está procurando uma webcam, eu utilizo aqui a minha C920, que é essa câmera aí que dá essa qualidade bastante interessante por ser uma webcam. Ela grava em Full HD, ela tem a vantagem também de eu ter um cabo USB, eu espeto no meu computador ou um notebook, dá para espetar também num tablet e algumas câmeras agora mais recentes ou através daquele adaptador OTG, você consegue colocar essa webcam C920 espetada no teu próprio celular. Então são alternativas interessantes para você fazer esse tipo de abordagem aqui e eu estou me referindo aqui à gravação, não entro muito na questão das transmissões, que é um outro departamento, que pode ser os meus equipamentos, mas tem outras coisas que envolvem. Agora, o que aconteceu com as webcams? Para você pensar, elas subiram demais o preço. Essa minha Logitech C920 aqui, eu tenho há 10 anos, ou seja, eu comprei ela em 2010, 2011, se não me recordo, e paguei na faixa de 270 reais, 300 reais no máximo, foi o que eu paguei. E na época ela equivalia em torno de 60 dólares, 60, 70 dólares. Só que, essa mesma câmera, a C920, ela está sendo oferecida agora no mercado aí por 1.200, 1.400, até 1.500 reais. Ou seja, ela passou de 70 dólares para 200, 250 dólares. Se você fizer vezes 5, dá mais ou menos esse valor aí, em torno de 1.000, 1.000, 1.000, 250 dólares, né? Então, elas subiram demais o preço para esse tipo de equipamento. Não estou desmerecendo o equipamento, não estou falando mal do equipamento, eu só estou demonstrando, dando uma constatação de que a grande procura no mundo todo, e a Logitech é um dos maiores fornecedores de webcams com esse padrão de qualidade, então, a procura, a grande procura, levou lá para cima o preço da Logitech C920. Aí eu te pergunto, vale a pena comprar? Se você tem budget, tem dinheiro, 1.200, 1.500 reais, bom, meu amigo, se abraça. Mas tem outras alternativas, talvez muito mais em conta, que eu gostaria que você levasse em consideração também. Acima de 1.000 reais, eu já acho muito complicado comprar uma webcam. Então, com 1.000 reais, o que você poderia comprar? Cara, dá para comprar muita coisa, dá para comprar as câmeras compactas, dá para comprar super zooms, várias câmeras com boa lente, com boa ótica, elas saem muito mais em conta, dá um resultado muito melhor de resolução do que você gastar 1.500 reais numa webcam. Não estou falando mal da webcam e muito menos falando mal da Logitech. Aliás, por sinal, eu não defendo marca alguma, meu amigo. Não sou logitequeiro, não sou canonzeiro, não sou niconzeiro, não sou nada. Eu apenas uso os equipamentos e acho que a minha, você deve pensar dessa maneira. Ou seja, então, com 1.000 reais, dá para você comprar, você tem várias alternativas muito mais interessantes do que comprar uma webcam. Então, essa é a primeira resposta que eu dou para você. E uma, para você pensar, uma alternativa bem tranquilinha aí, que acho que você já tem, inclusive, o equipamento na tua mão, seria utilizar o teu celular para fazer as gravações desse tipo aqui na internet. Então, eu vou te dar a dica agora de como você espelhar o teu celular no PC ou no notebook. Segue aí. Então, moçada, eu estou aqui com o meu celular, meu LG K10, já vou te explicar um pouquinho mais sobre isso, aqui espelhado no meu computador. Como é que eu faço isso? Eu tenho um software que está instalado aqui dentro do computador, gratuito, não precisa pagar nada, não precisa pagar assinatura, não precisa pagar nada. Eu estou com o meu cabo de dados aqui também saindo aqui do celular ligado no computador e aqui eu posso acessar, no caso, a câmera do celular. E aqui eu tenho uma câmera que ela funciona de uma maneira um pouco mais tranquila, que é o Open Camera. Deixa eu te mostrar aqui como é que ela funciona. Então, está aqui, meu amigo. Deixa eu só dar uma enquadrada aqui. Estou com o meu celular aqui dentro do meu computador. Aqui eu posso até me posicionar um pouco melhor aqui. Então, eu estou olhando aqui para a câmera para te explicar o seguinte. Essa câmera tem algumas questões aqui. Aqui eu estou usando o Open Camera. Então, eu posso fazer aqui o zoom. Você está vendo aí? Posso fazer o zoom. Posso alterar algumas configurações aqui dentro. E isso aqui serve para o LG K10 e serve para qualquer outra câmera. Então, o que acontece aqui? Nesse caso específico aqui, eu estou fazendo uma captura de tela para gravar o celular aqui dentro do computador. Então, eu estou te mostrando aqui que esse celular também, depois você pode até me perguntar como é que eu faço para fazer o espelhamento. Eu posso fazer uma assessoria para você técnica, né? Mas o que acontece? Quando eu uso um celular desse, esse é um LG K10 que tem 12 megapixels de resolução de câmera. É um celular de 2016. Inclusive, estava encostado aqui em casa até pelo fato de ter uma tela menor, ter o Android 6 e assim. Mas é um celular que funciona e eu estou utilizando aqui a câmera dele para mostrar para você que dá para você fazer isso. Então, qual é a questão que eu quero falar para você? Um celular LG K10 custa 250 reais. 300 reais, 350 reais no máximo de segunda mão usado em bom estado. Então, eu estou falando LG, mas tem Moto G, tem Samsung, tem Xiaomi, tem Sony, tem uma infinidade de celulares de 2015, 2016 até 2017 e que as pessoas querem se desfazer porque elas querem hoje o celular mais top, o celular mais, uma tela maior, com Android 9, Android 10, com mais capacidade. Todo mundo quer o celular mais novos, né? E esses celulares aí mais antigos, que servem para esse tipo de abordagem, eles estão nessa faixa de 250 a 300 reais. Então, eu estou dizendo para você fazer webcam com celular, eu estou propondo, eu estou mostrando para você que é possível. Então, as câmeras funcionam dessa forma. Então, você tem várias alternativas. Eu sugiro você avaliar muito criteriosamente e eu não pagaria uma webcam mais de mil reais. Inclusive, nas webcams, existem webcams com marcas um pouco mais desconhecidas, né? Nem poucas conhecidas e que você deve, então, fazer algumas concessões, digamos assim. Então, a Logitech é padrão, funciona bem, né? Você viu a imagem aí no início, mas você pode pegar essas webcams também mais baratinhas, digamos assim, né? E fazer o uso. Em todas, algumas delas podem ser surpresas agradáveis, funcionar bem. Algumas talvez não tenha aquela performance que você imagina, mas é isso que eu trago para você. Então, definitivamente, respondendo a questão, vale a pena comprar um webcam? Vale. E se você tem dinheiro e você quer pagar mil e quinhentos reais, se abraça, compra, é plug and play. Clicou no notebook, clicou no computador e ela vai funcionar. Agora, se você quer as outras alternativas, eu trouxe aí para você. Comente, curta. Eu faço assessoria técnica se você precisar de questões de espelhamento de celulares dentro do teu computador. No caso aqui, eu estou usando o Windows 7. Fazendo também nessa parte aqui, captura de tela. Meu amigo, um abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.